O que falta pra você se inscrever no nosso canal? Estamos começando! 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho, nos ajude a crescer! Rudolf Rudi Woller, nascido em Hanau, no dia 13 de abril de 1960, é um ex-jogador e ex-treinador alemão. Woller era um centroavante rápido e de estilo oportunista. Entre seus feitos na seleção alemã, destacam-se a conquista da Copa de 90 e o segundo lugar na Copa de 86, na qual marcou um gol na partida final contra a Argentina. Como treinador da seleção de seu país, Woller sofreu com a entre-safra de talentos no futebol germânico, mas mesmo assim, conseguiu levar uma limitada Alemanha à final da Copa de 2002 contra o Brasil. Do Munique 1860, clube no qual foi revelado, foi para a equipe do Werder Bremen, e conquistou a Bundesliga em 86. Em 87 foi transferido para Roma, onde ganhou a Copa da Itália, em 91. Em 92, Woller foi para o Olympique Marseille, ganhando a Champions League, em 93. Voltou para a Alemanha, para o Bayern Evercuse, em 94, onde terminou sua carreira como um jogador em 96 e começou uma carreira na gerência do clube. Woller foi chamado 90 vezes para a equipe nacional, marcando 47 gols, incluindo 8 em jogos de Copa do Mundo. Era membro da equipe que ganhou a Copa de 90. Durante o jogo contra os Países Baixos, Woller e Frank Heike foram expulsos, pois um havia cuspido no outro. Woller jogou também a Euro 84, a Copa de 86, a Euro 88, a Euro 92 e a Copa de 94. Após uma Euro 2000 decepcionante para a equipe alemã, tendo como técnico Erich Hibbeck, a Federação Alemã, apontou o Woller como um novo treinador. Inicialmente, seria apenas por um ano, mas estendeu seu contrato quando seu sucessor, Christoph Dahl, foi envolvido em um escândalo de drogas. Hood conduziu a equipe a uma final surpreendente na Copa de 2002, com um time limitado. Após uma saída na primeira fase da Euro 2004, ele renunciou ao cargo, em 22 de julho de 2004. Depois de sua renúncia da seleção nacional alemã, Woller treinou momentaneamente a Roma em 2004. Acabou pedindo demissão depois de choques com Cesar e Prandelli, e resultados ruins, além de muitos desentendimentos com Antônio Cassano. Woller voltou ao Bayern Leverkusen, sendo nomeado gerente de futebol do time, em 2005 no entanto, acabou sendo substituído por Michael Schiebe. Mas Woller é ainda extremamente popular na Alemanha. Sempre que os alemães veem Woller em público, gritam o seu nome. Mesmo quando o time nacional conseguiu somente resultados modestos, Woller nunca perdeu sua popularidade com o público alemão, pois sabiam que estava conseguindo tanto quanto possível com um time relativamente limitado. Já Bert Woller, que treinou a equipe antes de Woller, foi crucificado por todos, mesmo durante períodos de sucesso com o time alemão, imensamente talentoso. O público perdoou Woller, mesmo quando durante uma entrevista na TV, em setembro de 2003, ele perdeu a cabeça e pronunciou palavrões atacando o apresentador Valdemar Hartmann, a fim de defender sua equipe dos ataques da imprensa. Woller ganhou o apelido afetivo, de Tante Cat e Tia Cat, devido a seu cabelo cinzento, apelido dado pelos amigos de sua cidade natal, Anão. E pra finalizar esse breve resumo sobre a carreira de um dos melhores atacantes da história do futebol alemão, seguem algumas de suas conquistas. Pela Roma Copa da Itália, 91 Pelo Olympique de Marsella Liga dos Campeões, 93 Pela Seleção da Alemanha Copa do Mundo, 90 E foi isso galera, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.